Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e hoje, junto com Camila Pepe e Jonas Sertório, vamos falar de um assunto recorrente aqui no podcast, que é a inovação em saúde no cenário brasileiro e como a biotecnologia brasileira tem se posicionado no mercado mundial. Esse podcast é a vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil, em que falamos sobre biotecnologia e inovação em saúde. O termo incubadora de empresas faz referência à técnica inovadora que se mostrou essencial para os primeiros dias de vida e evoluiu tecnologicamente com o passar do tempo, tornando-se sinônimo de sobrevivência após partos prematuros. Então, com um propósito semelhante ao da assistência neonatal, o termo acabou difundido nos Estados Unidos e Europa por instituições que buscavam apoiar empresas ainda em estágio inicial de desenvolvimento. O objetivo era auxiliá-las a traçar um caminho promissor, mostrando até onde uma ideia inovadora pode chegar no mercado, conectando pesquisadores a negócios e atraindo investidores. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br barra assine mittechreview barra assine Camila, essas incubadoras são reconhecidamente um game changer, mas qual é de fato o impacto delas na criação e amadurecimento das startups? E quando a gente fala de Brasil, a gente já comentou aqui no podcast que o nosso país é considerado um terreno fértil para ideias inovadoras. Você pode compartilhar algum case de sucesso de incubadoras no Brasil? Sim, Laura. Então, diferentes relatórios sobre os mercados brasileiro e global apontam que cerca de 80% das startups lançadas dentro de incubadoras conseguem sobreviver no longo prazo. Em compensação, entre as que buscam se alavancar sem esse tipo de apoio, a porcentagem cai drasticamente. A consultoria CB Insights reportou que apenas 10% das startups sobrevivem sozinhas, sendo que 70% encerram as atividades entre 2 e 5 anos de existência. Nesse ponto, as incubadoras têm um papel muito importante. 5 anos atrás, foi criada a primeira incubadora de startups com foco em saúde humana no Brasil. Naquela época, embora sem haver uma estrutura robusta para o investimento em inovação, o país foi considerado um terreno fértil para ideias inovadoras. O Einstein deu a essa iniciativa o nome de Eretz Bio, em referência a Israel e ao avanço tecnológico do país. A Eretz conseguiu desenvolver, ao longo desse tempo, um ambiente capaz de fornecer mentoria, suporte e investimento a startups em fase inicial, além de participar de articulações e promover conexões para transformar as soluções propostas em produtos para o mercado. Hoje, empresas incubadas há 5 anos ganham destaque no mercado. A Anastec, idealizadora do Axe Reg, plataforma de anestesiologia digital, traz mais segurança para cirurgias realizadas no país. A MedRoom tornou-se uma premiada startup brasileira focada em soluções de realidade virtual para educação em saúde. E a Genômica, um laboratório clínico para testes moleculares e genéticos nas áreas de doenças raras, hereditárias, oncologia, hemato-oncologia e bem-estar, foi adquirida pelo Hospital Albert Einstein. Os números registrados também indicam um caminho otimista. De 120 startups incubadas desde 2017, apenas 5 foram descontinuadas após uma avaliação franca sobre produto, maturação e mercado. Camila Hernandes, que é gerente de inovação da Aretes Bio, diz que esse índice demonstra como estamos amadurecendo a visão de inovação, fomentando novos produtos, criando fluxos para que pesquisadores entendam mais o perfil do mercado global e mitigando riscos para que investidores olhem a área de ciência da vida brasileira como uma aposta real de retorno. E Jonas, ao longo desse caminho de amadurecimento da Aretes Bio como incubadora, quais foram os aprendizados? A gente tem exemplos de atuação de startups no cenário internacional? Bom, Laura, os 5 anos da Aretes Bio geraram que existe sucesso e aprendizados sobre o comportamento do mercado. No início do projeto, por exemplo, as soluções em saúde se concentravam no digital. E havia uma crença no país de que a tecnologia poderia ser utilizada para aumentar a segurança dos idosos. No entanto, em 2017, o público-alvo não estava tão preparado para lidar com esse tipo de monitoramento como em 2021, quando houve uma digitalização acelerada do setor em decorrência da pandemia da Covid-19. Outro movimento foi o avanço das novas tecnologias e das deep techs, que influenciaram a área da saúde na busca por soluções cada vez mais sofisticadas. Na avaliação de Camila Hernandes, com o investimento adequado e as parcerias certas, o Brasil tem potencial para se equiparar a países como os Estados Unidos, que já possuem a cultura de inovação enraizada. A gerente da Aretes Bio explica que se tornou crucial desenvolver programas específicos para o investimento em deep techs e em soluções digitais de saúde separadamente, pois tanto tempo de maturação quanto investimento seguem linhas cronológicas diferentes. Hoje, a Aretes Bio tem um ecossistema pronto para aprimorar desde soluções digitais até devices e medicamentos inovadores. A Aretes Bio segue em parceria com empresas de tecnologia, laboratórios farmacêuticos e universidades. Atualmente, a iniciativa tem 150 projetos com startups de 20 países diferentes, com uma rede de 15 mil especialistas disponíveis para apoiar os projetos, já incubou mais de 120 microempresas e investiu em 30 health techs. A Felcon Technologies, uma das primeiras empresas incubadas na Aretes, permitiu que uma ideia de José Augusto Stuck, Flávio Pascoal Vieira e Diego Lencioni se transformasse em um produto global. Desde 2016, os três trabalham para realizar o sonho de combater a deficiência visual grave e a cegueira no mundo, considerando que 75% dos casos podem ser prevenidos com exames e tratamentos no momento correto, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. A motivação surgiu porque o irmão de Diego nasceu com uma doença ocular e os amigos se uniram para desenvolver um dispositivo móvel, a fim de popularizar o exame de fundo de olho, onde ficam retina, artérias, veias e nervos. O exame faz parte da estratégia de prevenção de doenças oculares e de monitoramento de outras condições, como a diabetes e o glaucoma. O protótipo testado na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo, era um retinógrafo portátil. Com ele, foi possível executar a ideia de realizar um exame complexo em qualquer lugar, sem a necessidade da presença física de um especialista ou de uma grande estrutura de diagnóstico. Com a evolução tecnológica e o investimento na ideia, o dispositivo se transformou em uma plataforma. Hoje é possível que uma enfermeira faça o exame com um dispositivo portátil e compartilhe a imagem em tempo real com um médico especialista em outro estado, que tem o auxílio da inteligência artificial para dar o diagnóstico, explica o fundador da Felcon Technologies, José Stuck. A caminhada até a aprovação do produto não foi fácil e os empreendedores precisaram investir dinheiro próprio para tirar a ideia do papel. Ao longo do desenvolvimento, a plataforma recebeu apoio da EretzBio e foi financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e pela financiadora de estudos e projetos, a FINEP. O produto começou a ser vendido em 2019 com produção 100% nacional e já está em quatro mercados, Brasil, Estados Unidos, Japão e Colômbia. Desde então, a tecnologia batizada com o nome Ayer já capturou 10 milhões de imagens de fundo de olho. Além de aprimorar o processo de venda da solução, a empresa também aposta na construção de estratégias de marketing e de negócios, pilares fomentados dentro da Eretz, que são diferenciais para a construção de market share no Brasil e no mundo. Stuck avalia que havia uma demanda represada no Brasil. No lançamento, ganharam visibilidade, havia um mercado estabelecido e pronto para receber o produto. Nos Estados Unidos, o cenário é diferente, já que eles são uma empresa brasileira abrindo um novo caminho na área. Além do produto, alavancar o branding é essencial para impactar os médicos e o setor norte-americano, assim como para alcançar a sustentabilidade do negócio para os próximos anos. E o entrevistado desse episódio é o Eduardo Sicconi, que é gestor do Supera Parque. Bem-vindo, Eduardo. Eu que agradeço o convite de vocês para participar desse episódio. Para a gente começar, Eduardo, eu queria ouvir a sua opinião e também a sua experiência com a Supera, como é que você enxerga a contribuição das incubadoras para o crescimento da inovação no Brasil? Ah, eu sou até suspeito para falar. Hoje eu sou gestor de um parque tecnológico, que acaba sendo um passo um pouco além da própria incubadora, mas eu acho fundamental. Então, eu fui o primeiro gestor da Supera, quando a gente implantou a Supera Incubadora em 2003, e aí depois voltei a ser o gestor da Supera Incubadora em 2009. E aí, se você olhar o próprio conceito de incubadora de empresas, de cuidar das empresas nos primeiros anos de vida dela, e aí você olha para a taxa de mortalidade que a gente tem das empresas fora da incubadora, só por isso já se justifica investimentos em um projeto de incubadora de empresas. Então, eu acho que a contribuição das incubadoras de base tecnológica para o desenvolvimento da inovação no Brasil, ela foi muito grande. Seja para a própria sobrevivência das empresas, seja, por exemplo, no nosso caso, que é ligada a uma universidade, ela está instalada dentro de uma universidade, para fazer essa conexão da universidade com o mercado e trazer os projetos de pesquisa, as tecnologias que são desenvolvidas dentro da universidade e ajudar no desenvolvimento disso e colocar no mercado, ou mesmo no desenvolvimento de inovações e tecnologias que não estão ligadas à universidade. Mas acho que tem um papel fundamental no desenvolvimento da inovação do Brasil nos últimos anos. Obrigada, Eduardo. E só para a gente trazer aqui também um pouco para o contexto da área da saúde, como você enxerga a área da saúde dentro desse cenário? Que você trouxe aí, até mesmo dentro da Supera. A gente, quando estava falando aqui no episódio, já trouxe o exemplo da Eretz Bio, mas é que a gente queria ouvir, através da sua experiência, como que a gente vem desenvolvendo e até posicionando a biotecnologia brasileira dentro desse cenário mundial. Então, se você pegar, por exemplo, a característica da Supera, hoje nós estamos com em torno de 90 empresas instaladas dentro da incubadora. Nas mais diversas categorias, considerando desde pré-incubação, incubação, centro de negócio, 70% das empresas que estão instaladas aqui hoje na Supera, as empresas vêm do setor de saúde. Até porque, se você olhar para as características do município, da região que a gente está instalado, que é Ribeirão Preto, dentro de uma universidade, dentro do campus da Universidade de São Paulo, que é um campus majoritariamente focado na área de saúde, faz todo sentido a gente ter esse número de empresas aqui na incubadora. Agora, como é que eu vejo esse cenário do crescimento, da importância da saúde, e comparando isso com outros países, obviamente que a gente ainda tem um longo caminho a ser percorrido. A gente já conseguiu trilhar muitas coisas, hoje o contexto em que a gente está inserido hoje é completamente diferente de, por exemplo, quando a gente iniciou a incubadora em 2003, mas eu vejo que ainda falta muita coisa, principalmente no tocante a investimentos a serem realizados para que as empresas consigam se desenvolver e colocar os seus produtos no mercado. Então, a gente tem que desenvolver essa parte do investimento, e também para as empresas que são iniciantes no setor da saúde, a parte regulatória também é um gargalo muito grande. E aí o papel da incubadora se justifica em relação a isso, no auxílio, a empresa tanto a buscar o investimento, quanto também a passar, a transpor essa barreira referente à parte regulatória. mais a gente consegue ver o desenvolvimento de tecnologias que são super importantes, que são muitas vezes fundamentais para a solução de problemas que a gente tem aqui no Brasil e também olhando para o contexto mundial. o setor da saúde, as startups que elas mais procuram são problemas para resolver. E aí o setor de saúde tem um campo enorme para que elas possam navegar em relação a isso. E você enxerga, assim, com a sua experiência aí na Supera, alguns campos dentro da área da saúde que tem o caminho mais promissor, que você vê que tem resultados melhores ou não? Assim, não existe esse rastreio da área de atuação das health techs? É, eu acho que também tem um... depende muito, né? Porque tem também o componente do empreendedor, né? Então, tem muita relação do perfil do empreendedor ou da composição da equipe que ele acaba conseguindo montar, né? A gente já viu empreendedores com ideias fantásticas e que acabam não conseguindo desenvolver essa ideia por uma questão de perfil ou por uma questão mesmo de não saber compor uma equipe que pudesse ter competências complementares para poder levar esse projeto adiante. E outros empreendedores com ideias não tão brilhantes, não tão inovadoras ou disruptivas e que conseguem desenvolver isso daí. Então, acho que a gente não pode deixar de olhar um pouco para esse lado também. É lógico que quando a gente olha para tendências, esse tipo de coisa, a gente está olhando aí das health techs, a gente está olhando a parte, um desenvolvimento gigantesco na parte digital, mas biotecnologia também é um outro setor que é muito forte aqui no Supera, Supera, terapia celular, enfim. Então, a gente tem alguns setores que são setores promissores e a gente tenta monitorar um pouco isso daí também para ajudar as empresas nos mapeamentos que a gente faz. Então, existe um setor aqui dentro do Supera que é o setor de estudos setoriais que ele também olha para essas tendências. Então, a gente tenta identificar um pouco dessas tendências para ajudar as empresas. Você fala, você está indo por aqui, mas o mundo inteiro está indo por esse lado. Seja fazendo busca de patentes, olhando um pouco para essa tendência de futuro. Então, olhando para as nossas empresas aqui, a gente vê muito essa parte de desenvolvimento na parte de biotecnologia. Legal. E, Eduardo, você trouxe já aqui para a gente alguma das barreiras enfrentadas pelas health techs, que seriam essas barreiras de regulação e barreiras de investimento, propriamente dito. Como que vocês enfrentam isso? Existem planos? Como que vocês ajudam, auxiliam as health techs nesse sentido aí? Como que vocês pensam na resolução desses problemas? A gente está agora desenvolvendo um projeto, um programa específico para isso. Então, a gente fez um mapeamento das startups e aí fomos olhar o grau de desenvolvimento delas, aí levantamos TRL, IRL dessas startups. Por outro lado, a gente fez um mapeamento dos fundos de investimentos no Brasil e aí olhamos todas as teses de investimento desses fundos e aí começamos a fazer um trabalho de match, de olhar quais são os fundos em que as teses de investimento se encaixam com o perfil das empresas que a gente tem aqui hoje no Supera. E aí foi montado um squad específico para trabalhar isso daí e dentro desse trabalho, o que a gente está fazendo? A gente está entrando em contato com todos esses fundos que a gente mapeou e tentando entender o que eles estão buscando, o que eles precisam, como que a gente pode ajudar o fundo a receber a empresa melhor preparada. Então, um papel de tentar encurtar um pouco o caminho. Então, olhar para a necessidade do fundo, olhar para a situação de desenvolvimento da empresa e aí tentar trabalhar para acelerar cada vez mais esse desenvolvimento da empresa para que ela possa chegar na hora de conversar, por exemplo, com o fundo de investimento de uma maneira mais madura e mais pronta para aquilo que o investidor quer. E aí esse mesmo trabalho está sendo feito não só com fundos, mas também com corporate ventures, com investidores anjos, esse tipo de coisa. Então, a gente hoje tem uma clareza muito grande do grau de desenvolvimento da tecnologia e em termos de gestão das empresas que estão instaladas aqui dentro. E aí, com base nisso, a gente vai traçando planos de ações e fazendo essas conexões com esses investidores. E dentro desse exemplo que você trouxe da Supera, que é o que a gente está discutindo aqui, você tem algum case para dividir com a gente? A gente no artigo comentou alguns cases da Eretz, mas queria ouvir de você se a gente tem algum case para falar da Supera. Legal. Até do próprio case que eu li lá na matéria que fala da Eretz, que é a Felcon. A Felcon é uma empresa que passou pela Supera. Ela estava incubada aqui no Supera. E aí, sim, são vários casos. A gente tem várias empresas que estão incubadas aqui que também foram incubadas na Eretz Bill e estão sendo aceleradas. A gente tem hoje, por exemplo, o caso da Insito, que é uma empresa que está instalada aqui no Supera. E, ao mesmo tempo, ela está sendo acelerada lá pela Eretz Bill. Então, assim, a Felcon passou por aqui em 2016, 2017. Ela é de São Carlos e acabou fazendo todo o processo de incubação aqui. E ela é hoje um grande caso de sucesso, porque ela fez todo o projeto de internacionalização, está nos Estados Unidos, recebeu investimento de recursos da lei de informática via o próprio Supera Parque, porque nós fomos credenciados junto ao CATE para receber esse recurso de lei de informática. Mas a gente tem outros casos também. A Insito é um caso de sucesso, que trabalha com terapia celular. A gente tem, mais focado para a parte de saúde animal, tem a DECOI. Então, tem alguns casos. Tem a KIDOP, que também passou pela Eretz Bill, também nessa parte de incubação. Então, tem alguns casos. É lógico, elas ainda não têm uma dimensão, um crescimento tão grande ao ponto de ser considerada uma grande empresa, mas são empresas que passaram por aqui e tiveram um sucesso importante. Tem uma empresa que está instalada hoje aqui nos lotes do Supera Parque, que é a Liqunoflora, mas ela trabalha mais na parte de isolamento de moléculas, de substâncias, que aí não seria diretamente no setor de saúde, especificamente. Legal que você trouxe aqui vários exemplos, exemplos bem diferentes, né? Um do outro, bem bacana, mostrando bastante a diversidade que a gente tem aí, as possibilidades de atuação em diferentes áreas. E agora, só uma curiosidade. Você mesmo falou aqui que as health techs, elas surgem para solucionar problemas e que a área da saúde é um campo bem fértil, né? Para ter oportunidade nesse campo. Vocês chegam a ser demandados com problemas? Sei lá, o problema chega aí como uma ideia para que alguém abraça essa ideia e tente solucionar esse problema? É, até foi importante essa pergunta, porque ele também acabou, por exemplo, dando origem a um programa que a gente tem hoje aqui chamado Espera Lab, que é um programa de inovação aberta do Parque Tecnológico. A gente começou, há um tempo atrás, a perceber que grandes empresas acabavam querendo desenvolver, queriam desenvolver naquele momento um programa de inovação aberta ou ter seu próprio hub de inovação. E aí eles tinham o mapeamento das dores deles e a gente via que alguma dessas empresas tinha uma dificuldade muito grande de se conectar ao ecossistema. Isso estou falando de alguns anos atrás. Hoje, muitas já resolveram de maneira individual ou com parceiros. E a gente começou a olhar para isso e ver muita empresa lançando desafio para tentar prospectar startups ou resolver o seu próprio problema. E o que a gente via era uma frustração das duas partes. A grande empresa acabava frustrada porque ela falava assim, uma startup não tem um produto pronto, ela só quer validar o seu produto. E, por outro lado, a startup, que está numa fase, por exemplo, early stage, não conseguia se conectar à grande empresa porque realmente o que ela queria era validar o seu produto. Então, a grande empresa procurava um produto e acabava se conectando com uma startup early stage. E a gente acabou montando a Superalab para tentar auxiliar as empresas em relação a isso. E aí no Superalab surge bastante isso. A gente tem algumas grandes empresas de setores diferentes que acabam desenvolvendo o programa com o Superalab em que a gente auxilia eles no mapeamento das dores, na construção do radar de interesse deles. E aí, com base nesse radar de interesse, a gente faz uma busca de startups que possam efetivamente resolver o problema deles. Então, sim, chega muitas vezes de uma maneira não estruturada, outras vezes de uma maneira estruturada com o auxílio nosso via Superalab. Legal, Eduardo. Foi muito legal ouvir toda essa sua experiência com o Supera. A gente já falou aqui algumas vezes sobre todo esse processo de crescimento, como o Brasil tem sido considerado um terreno fértil para ideias inovadoras. Todo o perfil das health techs, como a gente vem se posicionando no mercado internacional em termos de biotecnologia. e você trazer esses exemplos da Supera foi muito interessante, especialmente dado o contexto da Supera, fazendo esse contraponto, por exemplo, com a Eretz. Foi ótimo. Obrigada pela nossa conversa. Imagina. Eu que agradeço e estou à disposição aí. Chegamos ao final de mais um episódio e eu quero te convidar para entrar na nossa comunidade em mittechreview.com.br barra CINE para conhecer os nossos planos de assinatura. E também não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba mittechreview.br Semana que vem tem mais um episódio e eu espero você. Até lá. Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil apresentado por Origin Health A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.